E ainda falando sobre gado gordo pelo país, segundo a Emater Gaúcha, no Rio Grande do Sul, o preço do gado por lá apresentou recuo entre 7 e 11 de agosto, isso em comparação com a semana anterior. Vamos acompanhar aqui como ficou o preço médio da vaca gorda pronta para o abate também do boi gordo. Acompanhe comigo aqui os dados da Emater Gaúcha, vamos ver aqui? Primeiramente nós temos o preço da vaca gorda para o abate ficou entre 3,90 e 4,50 o quilo. O preço médio ficou em 4,21 reais, apresentou um recuo de 1,41% em comparação com a semana anterior. Nós temos agora o preço do gado gordo, do boi gordo, você pode acompanhar aqui que o abate ficou entre 4,40 e 5,20 o quilo. O preço médio ficou em 4,79 reais, também com relação à semana anterior, apresentou um recuo de 1,84%. São dados apurados pela Emater Gaúcha. E você acompanha agora mais valores de mercado, agora é a vez do Bezerro. 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 Bezerro.